Mazaropianos, vocês já ouviram falar na companhia cinematográfica Veracruz, que simplesmente formou o Mazarop para as telonas do cinema no Brasil? Nunca ouviu falar? Então, venha comigo depois da vinheta! Mazaropianos, esse vídeo eu dividirei em duas partes, pois é um assunto muito complexo e extenso. Espero que vocês entendam e espero que vocês gostem dessa pesquisa que levei exatamente quase um ano para fazer. Muito obrigado pela audiência, então seguiremos o vídeo. Hoje eu falarei da companhia cinematográfica Veracruz, que simplesmente foi quem formou Mazarop para as grandes telonas dos cinemas no Brasil. E que Mazarop sempre foi grato a esta companhia que foi criada nos anos 50. E para começar falando da companhia cinematográfica Veracruz, eu tenho que falar sobre um personagem que foi quem criou a companhia cinematográfica de São Bernardo do Campo. E seu nome é Franco Zampari. E eu me basearei neste livro, Enciclopédia Mazarop de Cinema, de Antônio Leão. E como eu sempre falo e jamais deixarei de falar, este é o único dicionário mazaropiano que existe. E antes de começar o vídeo de Mazaropiano, só peço para vocês metralharem o like sem dó para dar relevância aos meus vídeos aqui no YouTube. E também se inscrevendo me ajudará bastante. E se você também puder se inscrever no meu outro canal chamado Cortes do Coisa de Jeca, também fico agradecido de antemão. Pois nesse outro canal eu posto vídeos curtinhos, por sinal, para as pessoas que ainda não conhecem os vídeos aqui do Coisa de Jeca. E se você quiser colaborar com o canal, está aqui o QR Code do Pix do canal, para você poder colaborar com as minhas pesquisas mazaropianas. Que simplesmente ninguém vai mostrar para vocês jamais no YouTube ou em qualquer outro lugar. Nem a mídia brasileira, nem instituições e muito menos museus. Pois tudo que eu falo é baseado em fato, publicado em livro ou em artigo científico. Ou publicado em matérias que estão arquivadas eternamente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Pois como eu sempre digo, aqui não existe CTRL-C e CTRL-V. Aqui eu mostro o que de fato ocorreu no talo do abacaxi. Por quê? Porque simplesmente... Eu não tenho rabo preso com ninguém. Franco Zampari nasceu em Nápoles, Itália, em 10 de setembro de 1898. Empresário e produtor teatral italiano radicado no Brasil. Fundador e diretor administrativo do Teatro Brasileiro de Comédia, ou seja, o TBC. E da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Em São Paulo, foi o responsável pela explosão do teatro e do cinema. Franco Zampari desembarcou no Brasil em dezembro de 1922. O engenheiro italiano veio trabalhar em São Paulo. A convite do amigo Francisco Antônio Paulo Matarazzo Sobrinho. Ou seja, conhecido por todos por Titillo Matarazzo. Para organizar a metalúrgica Matarazzo. Apaixonado por teatro, logo se tornou frequentador assíduo do Teatro Municipal de São Paulo. Onde mantinha duas cadeiras permanentes. Ninguém como ele fez tanto para o desenvolvimento da cultura e das artes brasileiras em São Paulo. No final dos anos 40, São Paulo vivia um momento de modernização. Assim surgiram o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, conhecido como MASP, em 1947. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, em 1948. E no mesmo ano, o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Do qual Zampari foi fundador e diretor administrativo. Na década de 50, o TBC se tornaria notável para o desenvolvimento das artes cênicas nacionais. Ao somar ao seu elenco nomes como Cacilda Becker, Paula Altran, Sérgio Cardoso, Tônia Carreiro e Cleide Iacunes. Além de encenadores como Zibinski e Adolfo Cieli. Em 1949, fundou aquela que seria considerada Hollywood Brasileira, localizada em São Bernardo do Campo. A Companhia Cinematográfica Vera Cruz, responsável pelos primeiros clássicos de cinematografia brasileira. Como Caixara, Tico Tico no Fubá, O Cangaceiro e alguns filmes com o campeão de bilheteria Mazaropi. Que se lançou como ator de cinema pela Vera Cruz. E mais tarde, em 1958, fundaria sua própria produtora cinematográfica. Outro filme é Sim, a Moça. E o último filme, porém o mais elogiado pela crítica da época, Floradas na Serra. O estúdio fechou em 1954, por problemas financeiros. Recolhido e vendo os amigos se afastarem. Franco Zampari faleceu em São Paulo, aos 68 anos de idade, em 14 de setembro de 1966. Praticamente esquecido pela imprensa e pela classe artística brasileira. Tendo perdido uma imensa fortuna pessoal no TBC e na Vera Cruz. E antes de começar falando da Vera Cruz, eu tenho que falar um pouco do TBC. Pois uma companhia é irmã da outra. Pois Franco Zampari era apaixonado por artes. E nessa época, São Paulo era muito carente de cultura. Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então tudo de cultural acontecia primeiro no Rio de Janeiro. E Franco Zampari resolveu criar do próprio bolso o TBC. E pra provar pra vocês que tanto o TBC como a companhia Vera Cruz está enraizada junto com Mazaropi. Pois Mazaropi sempre foi muito grato a Franco Zampari. Reparem nesse trechinho do filme Sai da Frente, que foi produzido pela Vera Cruz. Eu sou do T-O-A-P-M. Não venha empurrar. Eu sou do TBC. Não prestaram atenção? Vou mostrar mais uma vez pra vocês e reparem o que Mazaropi fala quando ele está na fila. Eu sou do TBC. Eu sou do TBC. Eu sou do TBC. Eu sou do TBC. Ele diz exatamente. Eu sou do TBC. Teatro Brasileiro de Comédia. E o livro que me basearei agora é exatamente esse. Vera Cruz. Imagem e História do Cinema Brasileiro. É, esse livro conta exatamente o que de fato ocorreu com a companhia Vera Cruz. E também conta um pouco do TBC. Pois as duas companhias pertenciam ao mesmo homem, que era Franco Zampari. E além desse livro, eu também comprei o CD-ROM, que também é dessa publicação. Está exatamente aqui. Companhia Vera Cruz, que mostra os depoimentos e também trechos dos filmes, cartazes e artigos de época. E por sinal, é muito bonito. O grande Franco Zampari, o italiano. E Alberto Cavalcanti, que era o homem que realmente entendia de cinema. Viveio da Inglaterra, a ajudar Franco Zampari no seu sonho megalomaníaco de fazer cinema no Brasil. A maravilhosa Tônia Carreiro, que foi uma das grandes atrizes do TBC e também da Vera Cruz. As fotos dos geradores que estavam sendo enviados para o Rio Grande do Sul, para a gravação do filme Ângela. Bastidores de gravações na Vera Cruz. Oswald Raffi Richer, como já falei para vocês em um vídeo passado, que era o editor-chefe da Companhia Vera Cruz. Tônia Carreiro, novamente, no filme Tico Tico no Fubá. Anselmo Duarte e Tônia Carreiro. Essa foto é muito bacana, que ele interpreta o Zequinha de Abreu, que foi o compositor da música Tico Tico no Fubá. A orquestra Radames Natali, que era o cara que criava as canções de fundo e as trilhas dos filmes. A imagem maravilhosa do grande filme da Vera Cruz. O cangaceiro Alberto Ruschel, dando autógrafo no intervalo do filme Esquina da Ilusão. E aqui, gravações do filme Ângela. O grande Walter Dávila, fazendo o filme A Família Lero Lero. E a atriz Marina Freire, grande atriz. E aqui, Candinho do Eterno, Jeca Mazaropi. Também foi gravado pela Vera Cruz. Aqui, os técnicos da Vera Cruz. Noite de Gala, no filme Ângela. As atrizes da Companhia Vera Cruz. Muitas delas foram formadas no TBC, que era o Teatro Brasileiro de Comédia. E aqui atrás, está uma foto com Alberto Ruschel, Ilka Soares e Luiz Calderaro. Que é nada mais, nada menos, que foi o deputado no filme Sai da Frente. Que faz aquele discurso no meio do filme. Que ele é o ator principal do filme Esquina da Ilusão. E vou ler no depoimento, de nada mais, nada menos, que Abílio Pereira de Almeida. Que trabalhou desde o início na Companhia Cinematográfica Vera Cruz e também no TBC. No início, antes da entrada do Cavalcante para Vera Cruz. Não tínhamos a menor ideia do que iríamos fazer. A única coisa clara era que nós queríamos um cinema de padrão universal. Bem feito, bem acabado. Diferente das porcarias que se faziam, então, no cinema brasileiro. Alguma coisa que fosse para o cinema nacional. O que o TBC estava sendo para o teatro nacional. Então o Tcheli apareceu com uma história que, na verdade, isto eu soube depois. Era um argumento de uma moça italiana, sua amiga, que ele simplesmente adaptou para um ambiente brasileiro. Propondo ao Zampari fazer com ela o primeiro filme. Era uma história de um romance de amor vivido em meio a uma aldeia de caissaras. Mas por que caissaras? Todo mundo perguntava aquela bobagem. Que sentido tem em filmar uma história desta logo no início? Por que não procurar qualquer coisa menos banal? A resposta deveria ser que aquela era a única coisa que se tinha pronta a mão. Mas ninguém dizia isso, Ré. Ou seja, eles só tinham a história do filme Caissara pronto de verdade para filmar. Então eles não tinham outro filme pronto em mãos. Enquanto se fazia Caissara, preparavam-se as próximas produções. A escolha da segunda foi outro drama. Mas finalmente Cavalcante decidiu que seria O Meu Paiol Velho. Que era texto criado por Abílio Pereira de Almeida. Ele gostou da peça e disse que daria um bom filme. Isso no início. Depois brigou com Tom Paine e passou a achar que tudo era uma droga. De fato era ruim. Tudo muito lento e trama arrastada. A adaptação cinematográfica foi feita por mim. E àquela altura eu não tinha a menor ideia de como se fazia cinema. Também não entendia muito de teatro quando comecei. Sempre fui intuitivo, observava as coisas. Fazia meus diálogos, concentrava temas de oportunidade. Ou seja, quem trabalhou na Vera Cruz, o único que entendia de cinema de verdade era o Alberto Cavalcante. Que foi trazido por Franco Zampari da Inglaterra. E trazendo o Alberto Cavalcante, Alberto trouxe os melhores técnicos que existiam na época para trabalhar na Vera Cruz. Por isso as cenas e as produções eram tão perfeitas para a época. Que se comparado a Atlântida, era uma coisa perfeita. Pois Atlântida não fazia gravações externas. Já a Vera Cruz começou gravando fazendo externas. E logo no terceiro filme, sem conhecer nada ainda de cinema, alcancei as culminâncias de diretor e produtor. Dada a crise provocada pela saída de Cavalcante. Eu e Tom Paine fomos co-diretores de Ângela. E sai da frente. Mas na verdade ele dirigiu Ângela e eu o sai da frente. O Cavalcante se desentendeu com Franco Zampari, questões ideológicas. Deixou a Vera Cruz, mas os técnicos ficaram. Sai da frente foi um grande sucesso de bilheteria. O maior da Vera Cruz até então. E eu me sinto o criador do Mazzaropi no cinema. Não simplesmente porque fui eu quem o levou para o cinema. Mas porque criei especialmente para ele um personagem diferente dos que ele fazia até então. Mazzaropi conservou o tipo que foi se desenvolvendo a partir do sai da frente. Em Nadando Dinheiro, Candinho, o gato de madame. Ele tem um talento muito grande. E uma extraordinária comicidade. Inata. Mas além disso, é um admirável profissional. Muito trabalhador. Com uma certa dose imprescindível de humildade também. Sempre procurando acertar. E como eu já disse para vocês, o que o Raffenrichter fez com o filme Sai da Frente, repetirei novamente para vocês agora. E deixarei aqui no card o vídeo passado falando sobre o Raffenrichter. Do Sai da Frente, o Raffenrichter jogou fora metade. De pelo menos ele não achava graça. Ele dizia, se não tem graça, o filme para. É uma questão de ritmo. Eu protestava, ele não entendia. Eu gritando, gritando e ele cortando, cortando. Foi assim o tempo inteiro. Depois ele viu o filme no cinema. E cada vez que o Mazzaropi abria a boca, todo mundo caía na gargalhada. Ele ficou frustradíssimo. Muito aborrecido. Ele dizia, eu joguei a metade desse filme fora. É, Cavalcante havia trazido para cá uma equipe de técnicos ingleses, gente muito boa. A indústria cinematográfica britânica atravessava uma crise séria naquele momento. Havia uma dificuldade de trabalho e isso explica a facilidade com que ele conseguiu contratar tantos técnicos de renome. Mas acontece que o cinema inglês estava falido. Justamente por causa do esquema de produção perfeccionista. Caro e demorado em que se tinha formado toda aquela gente que veio para o Brasil. E foi este o esquema de produção que eles pretenderam implantar aqui. Ora, se a própria indústria britânica procurava escapar da crise cortando gastos, simplificando as produções muito maiores que as nossas, como é que nós poderíamos num cinema incipiente arcar com o peso de uma estrutura daquelas, é? O cinema britânico estava falido por causa do sistema dos próprios ingleses. E os ingleses trouxeram essa mania de perfeccionismo e demora aqui para a Vera Cruz. E que com certeza não ia dar certo nunca. Então veja como eram as coisas. Para começo de conversa, aquelas equipes imensas, 40, 50 pessoas, para fazer um filme. Para cada cargo, não sei quantos assistentes. E eu trabalho todo hierarquizado. Pelo sistema inglês, só se considerava a filmagem de plano bem sucedida. Quando havia pelo menos dois takes perfeitos e dito plano. Perfeito, queria dizer bom para todo mundo. Do diretor, o iluminador, o cameraman, o gravador de som. Olhe que não era som direto, era som guia. Ou seja, depois eles tinham que dublar tudo numa assada de dublagem. Há continuidade, todo mundo. Quando terminava a tomada, cada um levantava o dedo e berrava. Good, good, good. Ou no good. E quando não estava boa para alguém, começava tudo de novo. Meu Deus do céu. Na décima vez em que se repetia um plano, não havia ninguém que não estivesse irritado. Mas os ingleses impassíveis não tinham dúvida em passar para a décima primeira. Se a anterior não estivesse a contento. Então havia dias de intenso trabalho. Em que se filmam dois takes. Dia em que se conseguia liquidar com dez takes. Era um acontecimento. A tomada da minha morte em terra e sempre terra. Era complicadíssima. Saia de um long shot. Depois havia um traveling e um movimento de grua. Que acabava num close up. Na minha cabeça. Estava nós. Filmamos quarenta vezes. Quarenta vezes. E não é força de expressão. Foram quarenta vezes mesmo. Depois mandava-se um material absurdo. Para revelar a cópia do laboratório. E nós íamos para a sala de projeção escolher as melhores tomadas. Então ninguém sabia o que escolher. Era tudo a mesma coisa. Ah, meu Deus do céu. Agora Bílio Pereira de Almeida falando sobre os gastos que a Vera Cruz fez na época. Ajudando a culminar no seu fechamento. Um filme americano feito num padrão de produção semelhante ao nosso ficaria uns duzentos e trezentos mil contos. Uma produção francesa e italiana ficaria trinta ou quarenta mil contos. Então veja, acusava-se a Vera Cruz de gastar dez vezes mais dinheiro do que a Atlântida. Quando na realidade nós estávamos gastando dez vezes menos do que o cinema europeu. Então na verdade estávamos fazendo cinema baratíssimo. Em termos internacionais. Por isso é que a Vera Cruz teria que vingar. Não importava os custos nacionais. Porque não era este ponto de referência. Zampari visava o mercado internacional. A ORE Zampari queria abraçar o mercado internacional. Em vez de ter pensado no mercado interno. Que é o que o Mazzaropi fez em sua companhia. Tanto que no lançamento de Caissara em São Paulo. Ele anunciou grande estreia mundial. E estava convencido de que seria mesmo. Agora um fato que ocorreu no filme Tico Tico no Fubá. Que realmente eu fiquei pasmo só de ter lido isso nesse livro. Coisa que eu não vi em lugar nenhum aqui no YouTube. E com o sistema perfeccionista em inglês. Não havia película que chegasse. No Tico Tico no Fubá. Gastaram-se 80 mil metros de filmes. Para aproveitar 3 mil metros. O primeiro filme em que eu fiz na Vera Cruz. Que foi o Sai da Frente com o Mazzaropi. Foi o mais econômico de todos. Os que haviam sido feitos até então. E eu gastei 30 mil metros. Todo mundo achou aquilo uma economia fantástica. 30 mil metros. Mas era Mazzaropi. Era uma comédia para o mercado interno. Bem popular. Era para marretar mesmo. Só que no cinema carioca. Você gastava 4 mil. 5 mil metros. Filmando menos do que 2 por 1. E o Tico Tico. Quando se projetou na tela. O copião de trabalho. Deu 8 horas de projeção. Para tirar um filme de 1 hora e meia. Meu Deus do céu. Imaginem. Filmar 8 horas. Editar sem dó. Para dar 1 hora e meia. Dava para ter feito o filme Tico Tico no Fubá. Em 4 partes de 2 horas. Como tudo isso. Tantos gastos. A produção. As construções. As bilheterias insuficientes. A Vera Cruz. Não aguentou. O Franco foi se enterrando. Se enterrando. Botou todo o seu dinheiro na Vera Cruz. E no TBC. O TBC. Nunca deu lucro. Nem poderia dar. É simplesmente uma questão de bom senso. Saber isso. Bastava conhecer a situação. E tinha o guarda roupa. E o TBC. Era a única companhia do Brasil. Que tinha o guarda roupa. Carpintaria. Oficina. Tudo dentro dele mesmo. Ou seja. Era praticamente autossuficiente. Para fazer qualquer peça. Fazíamos os nossos cenários. E o vestuário. Tudo feito lá. O TBC. Era autossuficiente. Sob todos os aspectos. Então. Nessas circunstâncias. Era possível de ter lucro? Não montávamos tudo. O que se montava na Europa. É verdade. Mas o que a gente montava. Montava bem. Como o estrangeiro. No mesmo padrão. E o dinheiro. Para tudo isso. Vinha do bolso do Franco Zampari. Vinha do bolso. Mas o que a gente montava.